Cada chapéu de palha tem um poder característico e particular em One Piece, mas se fôssemos dar um poder diferente para cada um deles, ou se cada um deles comesse um Akuma no Mi totalmente diferente, quais poderes eles teriam? Essas frutas casariam com as suas características e habilidades atuais? Eu sou o Lucas, você está no canal Histórias OP, e se ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final, porque a última Akuma no Mi vai te surpreender! Jinbe O Jinbe é um tritão e tem todas as características especiais que sua raça dá, então, para ele, comer um Akuma no Mi é mais uma desvantagem do que uma vantagem. Ele perderia completamente sua capacidade de nadar, e não poderia mais moldar água como ele faz atualmente, e com esse poder conseguiu até salvar todo mundo em Onigashima. Então, para ele decidir comer um Akuma no Mi teria que ser um poder bem apelão, ou um poder que compensaria a falta de poder nadar e moldar água como ele faz atualmente. Então, um poder que seria bem usual e manteria todas as suas características é a Sui Sui no Mi. Uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário nadar no chão como se fosse água, ou interagir com o solo como se ele fosse água. Com essa fruta, o Jinbe perderia a capacidade de nadar na água, mas poderia nadar no solo, além de que todas as técnicas do Karatê Tritão que ele usa dentro da água, poderia usar no solo. O Oda concorda tanto com isso que até o Seraphim do Jinbe é usuário de uma cópia dessa fruta, e usa o seu Karatê Tritão no solo, moldando ele como se fosse água, assim como o Jinbe faz atualmente dentro da água. Então, essa seria uma ótima Akuma no Mi para ele. Frank. Para o Frank, eu fiquei entre duas frutas, a Bukibuki no Mi Fruta das Armas da Baby Five, ou a Baku Baku no Mi Fruta da Kumilança do Wapu. Mas o que me fez decidir pela fruta da Kumilança, é que o Frank já enfrentou a fruta das armas, e foi capaz de subjugar ela com extrema facilidade. Contra o Frank Shogun, ela não conseguiu fazer absolutamente nada, além de que o próprio Frank, com seus aparatos tecnológicos, é bem mais efetivo que ela, ainda mais se a gente contar o seu Radical Beam. Mas com a Baku Baku no Mi, o Frank poderia comer qualquer tipo de objeto ou armas, então poderia comer canhões e armas, e recriar essas armas no seu próprio corpo, ou até fazer a fusão dos Mugiwaras, como ele queria fazer lá em Triller Bark, mas a Robin não quis. Aqui ele poderia fundir Luffy Zoro, por exemplo, e criar o personagem mais solador do mundo dos animes, além de que o Apple Metal que ele usou para construir o Frank Shogun, poderia ser criado de maneira quase infinita por ele mesmo, para que pudesse fazer novas invenções, e até reforçar o Sunny, quem sabe. Mas não se chamaria mais de Apple Metal, e sim de Super Metal. E se contarmos que o Vegapunk vai navegar com o Chapéu de Palhas, imaginem quais criações absurdas eles poderiam criar usando o Apple Metal, junto com a ciência e a inteligência do Vegapunk. Seria absurdo. O Sop. A gente sabe que o Sop é um atirador sem precedentes, e muito medroso também. Então, para ele, uma ótima Akuma no Mi seria aquela que amplia tanto a sua capacidade como atirador, como seu medo e capacidade de fugir. Se a gente fosse contar um Akuma no Mi ideal para ele, que ainda não existe na história, seria a fruta do Camaleão, o animal que oficialmente representa o Sop. Porque ele poderia facilmente se camuflar em meio ao ambiente, para atirar e se esconder de seus inimigos sem ser percebido. Mas como essa fruta não existe canonicamente, então temos que escolher outra que faz basicamente a mesma coisa. A melhor fruta para o Sop então seria a Sukesuke no Mi, fruta da invisibilidade. Uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário, e tudo o que ele tocar, ficar invisível. Então, não só o Sop poderia ficar invisível para qualquer inimigo no campo de batalha, como também poderia tornar suas armas, e quem ele tocar invisíveis também. Isso poderia ser usado para ataques furtivos, ou para fugir dos seus inimigos, ou até da marinha. Porque o Sop poderia tornar o Sun invisível, e com isso eles poderiam facilmente escapar de uma ilha, um cerco da marinha. Então, essa Akuma no Mi se torna a melhor para o Sop como um medroso. Sanji. Para o Sanji seria um clichê pensar em uma fruta que poderia ampliar ainda mais o fogo que ele já cria, ou sua capacidade culinária, já que ele é um mestre na cozinha. Então, a fruta do Oven, a fruta do Sabo, ou até a fruta do Akainu, seriam poderes que a gente poderia descartar. Ou até a fruta do Strauss, em que transforma qualquer objeto que ele toque, em comida. O Sanji não precisaria de nenhum desses poderes. O desejo do Sanji em se tornar invisível para poder espiar as mulheres no banho, também está descartado, porque essa fruta já foi dada para o Usopp. E até a fruta que o Oda daria para ele, que é a Sui Sui no Mi, é um poder que não faz muito sentido para o Sanji. Ou faz mais sentido com o Jinbe, como a gente já mencionou nesse vídeo. Mas uma Akuma no Mi que faria bastante sentido para o Sanji, tanto espiar as mulheres, quanto casa muito bem com seu estilo de luta com chutes, é o poder da Wapu Wapu no Mi, fruto do teleporte do Van Auge. Uma Akuma no Mi que foi apresentada recentemente no mangá. Essa fruta dá ao seu usuário poder de se teleportar a curtas distâncias em instantes. Mas também existe a possibilidade de se teleportar de uma ilha para a outra. E também afeta outras pessoas que estão em contato com o usuário. Esse poder seria perfeito para o Sanji espiar as mulheres e fugir sem ser percebido, ou casa muito bem com seu estilo de luta com chutes. É só imaginar o Sanji chutando e se teleportando ao mesmo tempo em um combo absurdo contra os seus inimigos. E quem sabe até possa teleportar a coisas enormes como um navio, para que os Mugiwaras possam fugir de diversas situações perigosas, ou até esconder o Sanji em locais que ninguém procuraria. Robin. A Robin já tem uma Akuma no Mi bem forte que casa muito bem com a sua profissão de arqueóloga e até como espiã. Mas se ela não tivesse essa fruta, só vejo a Manemane no Mi, fruta da imitação do Bon Clay, como um poder que casa muito bem com ela. Com a Manemane no Mi, ela não teria facilidade para acessar locais inabitados como normalmente faz, criando olhos e ouvidos com a sua Hana Hana no Mi. Mas com a fruta da imitação, ela poderia facilmente se passar por outras pessoas e se infiltrar em locais que ela nunca poderia alcançar com seu poder atual. Até poderia ter escapado do governo mundial de forma mais fácil, se passando por outras pessoas, e ainda assim teria como continuar sua busca por manuscritos arqueológicos e a descoberta do Rioponeglyph. Tenho certeza que com esse poder, sua vida teria sido um pouco mais fácil em todo o período que ela passou sozinha, e quem sabe até poderia se infiltrar no governo mundial e descobrir os seus segredos, já que elas nunca pensariam em procurar a pessoa mais procurada do mundo nos seus próprios domínios. E se você quiser adquirir o figure de uma piece original por um preço bacana, eu encontrei uma loja no AliExpress que vende os figures de uma piece originais. Se você comprar pelo meu link na descrição do vídeo, não vai ter nenhuma acréscima a mais a sua compra e ainda vai ajudar o canal com uma comissão. Se liguem que não é no AliExpress inteiro, mas nessa loja que vende os originais, e o imposto do governo já aparece na hora da compra. Chopper O Chopper é uma reina que só tem uma consciência porque comeu uma Akuma no Mi do tipo humano, a Hito-Hito no Mi. Uma Akuma no Mi que dá características humanas a coisas ou animais. Então se ele não comesse a Hito-Hito no Mi normal, que é a sua Akuma no Mi atual, e que dá a ele 13 transformações ao todo, e eu até já fiz um vídeo sobre isso, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês, ele teria que comer outra Akuma no Mi do tipo Hito-Hito no Mi, ou não teria a consciência de uma pessoa, mas seria só um animal irracional, com um poder descontrolado. Dentre as Hito-Hito no Mi, não vejo ele comendo a Akuma no Mi do Luffy, a modelo Nika, e nem vejo ele comendo a Hito-Hito no Mi modelo Daibutsu do Sengoku. Então a Akuma no Mi do tipo humano que seria perfeita pra ele, e ainda daria as características humanas ao Chopper pra que ele se mantenha do jeito que a gente conhece, é a mítica Hito-Hito no Mi modelo Onyudo. Uma Akuma no Mi que permitiria ao Chopper se transformar em um monge Hokkaido folclore japonês. Com essa fruta, o Animaru conseguiu se transformar nesse monge gigante, e até mostrou ser forte o suficiente pra dar um trabalhinho ao Zoro, mesmo que o Zoro não estivesse lutando a sério. Então, essa seria a melhor Akuma no Mi pra ele. Zoro, que já assistiu o vídeo sobre as 5 melhores Akuma no Mi pro Zoro aqui no canal, link no card aqui em cima, viu que as melhores Akuma no Mi pro Zoro são as frutas capazes de dar um poder que amplia as capacidades dele em ser um espadachim, já que ele nunca deixaria de ser um espadachim ou usar 3 espadas pra só depender de um poder de Akuma no Mi. Então, um ótimo poder pro Zoro que amplia todas as suas capacidades é a Neko-Neko no Mi modelo Leopardo. Essa Akuma no Mi casa perfeitamente com o Zoro porque é uma fruta carnívora, assim como o Zoro é, caçando seus inimigos. Dá um boost de força, velocidade e resistência pra ele, tanto na sua forma completa como híbrida, sem contar o despertar apelão que as Zoans têm, que dão ao seu usuário maior força, resistência e regeneração, com a possibilidade deles até voltarem à vida após quase serem mortos. Essas são ótimas características pro Zoro, que sempre vai até o limite pra vencer seus inimigos e toma danos que poderiam até matar ele. Então o Zoro com a Zoan carnívora como a Neko-Neko no Mi se tornaria absurdamente forte. Brook. A Akuma no Mi do Brook é uma das mais importantes em relação à história, porque foi mediante a ela que ele pôde sobreviver por 50 anos no Triângulo de Florian pra depois entrar pro bando do Chapéu de Palhas. Mas em compensação, essa fruta era meio inútil enquanto ele tava vivo. E se ele tivesse uma Akuma no Mi mais forte, pode ser que os Piratas Rumbá não tivessem sido dizimados naquele momento. Então se o Brook não tivesse comido a Yomi Yomi no Mi, ele poderia comer a auto-autonomia e fruta do som. Sendo um músico, essa fruta casa perfeitamente com ele. Mark uma no Mi que permite ao seu usuário transformar todo o seu corpo em diversos instrumentos musicais pra lançar diversas melodias. Melodias essas que podem cortar, explodir ou até hipnotizar seus inimigos, dependendo de como o usuário consegue dominar esse poder. Com essa fruta, o Brook poderia ter conseguido salvar seus companheiros, e quem sabe eles teriam saído da Grand Line e voltado até a Labun. Mas o problema é que, muito provavelmente, ele não poderia entrar pro bando dos Chapéus de Palhas por já estar velho. Mas como só estamos pensando em outros poderes pros Mugiwaras como a gente conhece eles atualmente, então esse seria seu novo poder. Nami. Pra Nami, existem três Akuma no Mi que seriam perfeitas, levando em conta três características suas. Como, se a Bruxa do Tempo, Louca por Dinheiro e Controladora de Homens. Uma delas é a Gorogoro no Mi, fruta dos Raios do Enel. Um poder escolhido pelo próprio Oda por sua característica de trabalhar com o clima. Mas com ela, a Nami seria absurdamente forte. Então, vamos descartar. Poderia ser a Gorogoro no Mi fruta do ouro do Guio do Tesouro. Mas ela não permite criar ouro. Só manipula o ouro existente em um determinado local, e que o usuário já tenha tocado anteriormente. Além de ser um poder não canônico. Então só sobra uma fruta pra sua característica dominadora de homens, que nesse caso, é a Rorohoro no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo Paramesia que permite ao seu usuário criar e controlar espectros fantasmagóricos pra diversos fins, desde negativar seus inimigos até explodir eles. Com esse poder, não teria um homem sequer, menos o Usopp, que não se prostraria aos pés da Nami depois que eles se tornassem negativos com os fantasmas criados por ela. Então a Nami poderia dominar todo e qualquer homem, menos o Usopp, que é o predador natural dessa Akuma no Mi. Link pra um vídeo no card aqui em cima pra vocês entenderem. Com esse poder, ela poderia dominar exércitos inteiros e ainda poderia manter seu corpo seguro lá no Sunny, ao ir pra batalha só na sua forma espectral. Uma forma que é impossível ser atingida pelos ataques inimigos e ainda pode criar seus diversos fantasmas. Luffy. Pra fechar essa lista, nós temos o Luffy, o homem destinado a se tornar o rei dos piratas, que até comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika e se tornou o maior perigo pro governo mundial. Agora se a gente pensar que o Luffy não comeu essa Akuma no Mi, qual poder ele teria, levando em conta suas semelhanças com o Joy Boy, os gigantes e a sua genialidade em batalha? Bom, de tantas Akuma no Mi que o Luffy poderia usar pra despertar sua criatividade, aquela que mais faz sentido em relação à história e o Luffy seu novo Joy Boy é a Deka Deka no Mi, fruta do humano gigantificado comida pelo San Juan Wolf. Essa fruta dá ao seu usuário a capacidade de se tornar tão grande que pode ser dez vezes maior que um gigante normal. Com esse poder ele até pode alcançar o fundo do mar e caminhar na água sem perder as forças. Usando da sua criatividade e do máximo poder que essa Akuma no Mi dá, o Luffy poderia controlar o quanto quer gigantificar uma determinada parte do seu corpo e ainda assim poderia usar uma espécie de Guia Thurge. Se ele pudesse controlar a característica gigantificar em seu corpo pra diversos fins, também poderia amplificar seus músculos, mantendo seu tamanho e recobrindo tudo isso com o hack do armamento pra entrar em uma espécie de Guia Force diferente. E também poderia se tornar um gigante ao chegar à Ilha dos Gigantes e aproveitar toda essa aventura como um deles. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo outros poderes ou quais poderes você daria pra cada um dos Chapéus de Palhas. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui no canal a gente já tem uma playlist completa só falando sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, os links vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! E aí